Música Olá! Espero que estejam todos bem e que tenham tido um ótimo fim de semana. O livro que vos vou ler hoje chama-se O Ratinho e o Muro Vermelho foi escrito pela Brita Teckentrop e pertence à Ediker, é a editora em Portugal. Deixem-me dizer-vos que esta escritora ilustra também todos os livros que escreve e mais alguns tantos e é uma das minhas preferidas. Como tal, este vai ser o primeiro de alguns livros desta editora, desta escritora, peço desculpa, que vos vou ler e espero que gostem desta história, que começa assim. O Muro Vermelho sempre ali estivera. Estendia-se até se perder de vista. Ninguém sabia onde começava ou acabava, ou sequer como lá tinha ido parar. Na verdade, ninguém parecia reparar nele, mas o ratinho era curioso. O que estará para lá do grande Muro Vermelho? Pensava o ratinho. O ratinho perguntou à gata Medricas. Sabes porquê é que está aqui este muro? Ou está aqui para ninguém entrar? Sussurrou a gata. O muro protege-me, o ratinho. É perigoso do outro lado. E afastou-se aos saltinhos. Entretanto, a Alice já chegou. O ratinho perguntou ao velho urso. Velho urso, porquê é que o Muro Vermelho foi construído? Oh, não me lembro, ratinho. O muro está aqui há tanto tempo que se tornou parte de mim, parte da vida. Mas nunca te questionas? Perguntou o ratinho. Não, ratinho. Já sou demasiado velho para questionar isso. E o velho urso arrastou-se ali para fora. O ratinho perguntou à raposa risonha. Sabes o que está para lá do muro vermelho? Isso não me interessa, sorriu a raposa. Fazes muitas perguntas, ratinho. Aceita as coisas como elas são e serás feliz como eu. E apressou-se a sair dali. O ratinho encontrou um leão que perdera o seu rugido. Leão, como é que é do outro lado do muro? O leão parecia triste. Não há nada para lá do muro. Apenas um enorme vazio negro, respondeu. E ficou a olhar para o vazio, como se o ratinho não estivesse ali. Mas o ratinho ainda se questionava. Então, um dia, um pássaro colorido atravessou o muro. Oh! gritou o ratinho. De onde vens, belo pássaro azul? Do mundo para lá do vosso muro, respondeu a ave. Os outros animais ficaram boquiabertos. Não podia ser verdade. Posso levar-me ao teu mundo? Perguntou o ratinho. Quero tanto descobrir o que há para lá do muro. Juntos, o ratinho e o pássaro azul sobrevoaram o muro. E descobriram uma terra mais bonita e colorida do que o ratinho alguma vez imaginara. Pensava que seria escuro e assustador, confessou o ratinho. Foram os meus amigos que me o disseram. E como podem ver, é uma terra com tanta cor. Estavam a olhar com medo, explicou a ave. Tu estás a olhar com fachinho. Foste corajosa ao quereres descobrir a verdade por ti. Irá haver muitos muros na tua vida, ratinho. Alguns serão feitos pelos outros. Mas a maioria será criada por ti. O pássaro azul continuou. Contudo, se abrireses a tua mente e o teu coração, esses muros desaparecerão um a um. E descobrirás como o mundo é verdadeiramente bonito. Tenho de ir contar aos meus amigos, gritou o ratinho. Podem não estar preparados, advertiu o pássaro azul. Eu quero tentar, declarou o ratinho. Mas, quando voltaram por atrás, algo de estranho aconteceu. Onde é que está o muro, pássaro azul? Perguntou o ratinho. Qual muro? Perguntou a ave. Nunca houve nenhum muro. E o ratinho percebeu. Então, o ratinho regressou para junto dos seus amigos e contou-lhes o que vira. Ouviram-no em silêncio e depois, um a um, atravessaram o muro. Apenas o leão ficou para trás. Até ao dia em que também se sentiu preparado para se juntar ao ratinho e aos seus amigos na terra, para lá do muro. Esta história termina assim, desta maneira. Deixem-me mostrar primeiro, antes de me despedir de vocês até à próxima leitura, um promenor que eu gosto muito em todos os livros, ou em quase todos os livros desta escritura. Sem idade. Significa que este livro não é para crianças. É para crianças, para adultos. É, portanto, para todos nós. Porque todos nós temos os nossos muros vermelhos. Os nossos muros invisíveis, que são os nossos medos. Mas se os conseguirmos ultrapassar, certeza que vamos conseguir ver um mundo muito mais bonito e mais feliz. Agora sim, mando-vos um grande beijo. Até à próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.